Meus amigos, eu acabei de ser surpreendido por uma notícia que até então, na minha cabeça, não queria acontecer, mas depois de ver, eu começo a repensar e acreditar que pode ser real, tá? Monster Hunter Rise pode estar na caminha do Playstation e do Xbox, é isso mesmo que vocês ouviram, e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Antes, se você é novo por aqui, caiu de paraquedas no canal, deixa aí nos comentários, eu sempre gosto de saber a galera que está chegando aqui no canal, tá bom? Esse canal fala muito de Monster Hunter, a gente cobre outros RPGs e alguns jogos multiplataformas também, tá bom? Então seja muito bem-vindo, fica o convite para se inscrever, ativa aí também o sininho se você quiser ficar por dentro dos próximos vídeos, tá bom? Pois bem, pessoal, Monster Hunter Rise, para quem não sabe, né, é um jogo da quinta geração de Monster Hunter, ele foi lançado posteriormente ao Monster Hunter World, porém ele foi lançado para Nintendo Switch em 2021, e depois ele chegou também no PC, né? E a galera, né, o público do Xbox e do Playstation, e depois de terminar ali o conteúdo do Iceborne e tal, queria continuar jogando Monster Hunter, não teve a oportunidade de jogar o Monster Hunter Rise, né? E houve uma divisão na comunidade, querendo ou não, né? A comunidade dividiu no meio, então, PC e Switch, quem tem essas plataformas podia jogar o Rise, quem não tinha, ficava ali ainda jogando Monster Hunter World Iceborne, né? No Playstation e no Xbox. Então, eu sempre recebo muito comentário aqui no canal, falando, olha, o Monster Hunter Rise não vai lançar para o Xbox, não vai lançar para o Playstation, queria muito que lançasse para eu poder jogar e tal, e eu sempre respondi, né, que acreditava que não, e no meu ponto de vista, a Nintendo teria pago caro pela exclusividade de console, tanto é que a Capcom lançou depois para PC. No mundo dos games, geralmente, o PC é considerado como se fosse uma plataforma à parte dos consoles, não é bem um concorrente direto. Por isso que muitas vezes, a gente tem exclusivos de console, e aquele jogo ainda lança no PC, né? Porque PC, geralmente, não é considerado uma plataforma concorrente direta. Então, visto que Rise chegou para PC e não chegou para os consoles, eu pensei, pô, a Nintendo comprou essa exclusividade de console pela geração inteira, né? Ou Eterna, vigente, e vai ficar dessa forma, né? Não vai chegar para Xbox e para Playstation. Mas, bem, um site, Insider Gaming, que é focado exatamente nesse tipo de coisa, trazer informações que ainda não foram oficializadas, ele trouxe essa notícia, tá? Para quem não sabe, esse site já antecipou várias outras coisas. Inclusive, na época do The Last of Us Remake, quando ele ia ser anunciado lá na Summer Gamer Fest, lembra? Já tinham antecipado isso, né? Esse anúncio, e, de fato, depois a gente viu que se concretizou, tá? Então, muitas dessas informações que o Insider Gaming cobre, elas acabam se concretizando. Por isso que eu mudei bastante a minha opinião e começo a acreditar que isso pode ser verdade, tá? O que o site está dizendo? Deixa eu trazer aqui para vocês. Basicamente, ele fala o seguinte, O jogo de sucesso da Capcom, Monster Hunter Rise, está chegando para Xbox Series X, S, Playstation 5 em 2023. E estará disponível no Game Pass. O que também, para mim, caraca, velho. Pelo visto, a Microsoft vai pagar para o jogo ficar liberado ali, pelo menos por um tempo, né? No Game Pass. O Monster Hunter World Iceborne, ele ficou um período também no Game Pass. Não sei se foi... Eu acho que, na verdade, foi só o Monster Hunter World base, né? O Iceborne, não. Muita gente jogou, muita gente, inclusive, chegou aqui no canal nesse período que o jogo ficou lá no Game Pass. Depois ele saiu, né? Quem quisesse continuar tinha que comprar. Imagino que seja algo similar. Por um tempo, eles devem disponibilizar lá no Game Pass, né? E devem chegar no PlayStation 5. Não tem menção na notícia para PS4 e Xbox, né? Que são consoles da geração passada. O que dá a entender é que o jogo vai chegar para a nova geração de consoles, tá? E a data de lançamento? Está previsto para 20 de janeiro de 2023. Já está muito perto, meus amigos. Falta aí o quê? Quase que 50 dias. Hoje é o último dia de novembro, né? Amanhã já começa dezembro. Amanhã, né? Deixa eu só conferir aqui. Hoje é dia 30. É, amanhã já é novembro. Amanhã já é dezembro, então 50 dias. Monster Hunter Rise estaria sendo lançado para a nova geração de consoles. E... Pelo que eu entendi, eles vão lançar o jogo base em janeiro e a expansão chegaria somente na primavera de 2023. Eu não sei se lá para setembro. Estranho, né, pessoal? Estranho essa abordagem da Capcom. Vai lançar o jogo base e vai deixar para lançar a expansão somente para frente. Não vai lançar muito próximo um do outro, né? E dizem que o Monster Hunter Rise será um port de 4K 60, né? Rodando em resolução 4K 60 frames. Completa e já com suporte a áudio 3D que, por exemplo, o PlayStation 5 tem, né? O jogo... Como eu já falei, ele foi lançado em 2021 no Nintendo Switch. Depois, em janeiro, para a PC. E agora estaria chegando para as demais plataformas da nova geração. O que, de certa forma... Atenderia ao pedido de várias pessoas que queriam jogar o jogo. E com isso, aquela expectativa de que poderia chegar a sequência, né? O Monster Hunter 6, que lá nos leaks da Capcom apontava que ele poderia vir em 2023, meio que já cai por terra. Ou seja, 2023 vai ser um ano ainda de rise nas plataformas PS4, PS5 e Xbox, né? E o Monster Hunter 6 deve chegar apenas em 2024, né? Acredito que 2023 vai ficar mais por conta do Dragon's Dogma 2, se isso aqui se concretizar, né? E no caso, o Monster Hunter 6 deve ficar para 2024, tá? Basicamente, é isso, pessoal. É claro, levem esse vídeo apenas como um rumor. Não tem nada oficial ainda. Mas parece que esse anúncio vai ser realizado no The Game Awards. É a premiação do Oscar dos games, né? Que acontece todo ano. O evento vai acontecer no dia 8 de dezembro. A gente vai saber quem vai ser o game do ano. E tem cerca de 50 anúncios prometidos aí para o evento, né? E um deles provavelmente vai ser esse anúncio referente ao Monster Hunter Rise para a nova geração de consoles, tá? Para saber se isso vai se concretizar, falta pouco, né? Nove dias aí. Eu vou fazer a cobertura do Game Awards. Não sei ainda se eu vou fazer aqui no canal mesmo, no YouTube, ou se a gente vai fazer só lá no Twitch. Mas pode ser que eu faça aqui no YouTube. Daí a gente confira juntos e a gente pode ver se vai se concretizar. Mas, sinceramente, eu começo a acreditar que é real, tá? A Insider Gaming realmente tem uma boa taxa de acertos. E geralmente quando trazem esse tipo de notícia, é que ouviram de alguma fonte que tenha um mínimo de credibilidade. Tá certo? Então, meus amigos, queria saber nos comentários comentários, se vocês gostaram dessa novidade, né? Se vocês pretendem jogar o jogo, se ele for lançado em janeiro mesmo, a galera que tem Game Pass, pô... Uma belíssima adição ao Game Pass, né? Eu só fico chateado de não ter a possibilidade de crossplay e crosssave para poder pegar aqui o meu progresso e já poder jogar e ajudar toda a galera que vai jogar nas demais plataformas, né, pessoal? É triste isso. Bem que a Capcom poderia anunciar essa funcionalidade, né? Para a galera poder jogar junto independente da plataforma, né? Mas, de qualquer forma, eu fico feliz por todo mundo que não teve oportunidade de jogar, se isso aí se concretizar, tá bom? E é claro, quero saber a opinião de cada um de vocês nos comentários, quem tem vontade de jogar, quem pretende jogar, se o jogo realmente for lançado, tá? Deixa aí, vamos falar sobre isso. Não esquece de deixar a sua avaliação, que é importante mais. Se você quiser apoiar esse conteúdo de Monster Hunter, considere se tornar um membro apoiador aqui do canal. Dá uma olhadinha no botãozinho azul aí do canal, tá? As opções são bem acessíveis, inclusive, eu reorganizei o nosso servidor do Discord lá, tá muito arrumadinho agora também. Fico convite para quem quiser se juntar a nós, tá bom? Dá uma olhadinha lá. Eu sempre deixo algumas recomendações aí para vocês na descrição, caso for comprar alguma coisa na Amazon, meus links de afiliado. Se você puder usar os meus links, tem uma tabelinha aí que eu deixo também, tá? Usando a nossa tabelinha, os links lá, você apoia diretamente o canal, beleza? Então é isso. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.